Eu levantei 3 horas da manhã Eu fazia o meu devocional Embora poucas pessoas vejam os meus vídeos Mas de vez em quando eu não Eu estou conseguindo abençoar algumas pessoas Eu abençoo mais as pessoas Entre 45 Até o fim da vida É os que interessam pelos vídeos que postam na internet Chovem, gostam muito Que falam sobre os assuntos que eu coloco Mas de vez em quando alguém fala Pastor, o seu prego é mensagem que eu não escuto na minha igreja Há 15 anos, se sou eu Você também está pregando o teu evangelho Que esse bom não devem conhecer Que é o evangelho de Jesus Cristo Então, a gente se desvaloriza a palavra de Deus Valoriza, não é valoriza como o pastor Mas valoriza pelo menos aquilo que ele prega Que é a palavra de Deus, isso é muito importante Porque tem pessoas que estão meio ouvindo Que você está ouvindo aqui E não consegue ouvir Hoje mesmo eu queria estar trabalhando No texto Segundo livro de crônicas Capítulo 24 Eu vou ler no versículo 17 adiante Para você poder entender É tão bom o texto Mas eu quero ler alguns versículos Para você poder entender E você conseguir entender Que Deus me misturou no meu coração E creio que também estará me misturando no seu coração Segundo crônicas capítulo 24 Partindo do versículo 17 E acompanhe Porém, depois da morte de Joiara Vieram os príncipes de Judá E prostraram-se perante o bem E o rei os ouviu E deixaram a casa do Senhor Deus E de seus pais E serviram as imagens do bosque E dos ídolos E então veio grande ira Sobre Judá e Jerusalém Por causa dessa culpa Porém Enviou profetas Entre eles Para o fazer Tornar ao Senhor Os quais protestaram contra eles Mas eles não teram ouvido E o Espírito de Deus Investiu a Zacarias Filho do sacerdote de Joiada O qual se pôs em pé Em cima do povo Em cima Do povo E lhes diz Assim diz Deus Por que transgredes Cristo Diz Os mandamentos do Senhor Portanto não prosperareis Porque deixaste o Senhor Também ele nos deixará E eles conseguiram contra ele E o apedrejaram Com pedras Por mandado do rei No pátio da casa do Senhor Assim bem Joás Não se lembrou Da beneficência do seu pai Joiada Que eles fizeram Porém Mandou-lhe matar o seu filho O qual morreu e disse O Senhor O verá E o Requererá O reprimirá Amém 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 Vamos orar A medida Fala aos nossos corações Pai Assim como o Senhor Falou ao meu coração Fala ao coração De cada pessoa Que está ao danse Desta palavra Nos abençoe Para que sejamos edificados Aqui nesta noite Para que possamos posicionar Diante dele Nós oramos Em nome de Jesus Amém O perigo De deixar o Senhor Há um grande perigo em nós Visto que nós vemos Em dias Que as pessoas Estão abandonando o Senhor Abandonando Abandonando Os caminhos Do Senhor Observe A história De Joás Joás é da linhagem De Josafá E a linhagem De Josafá Foi por vários Caminhos Meio tortuosos De reinos Rebeldes A talinha vem E resolve Dar fim Na casa De Josafá E dissemina Toda a descendência Dos seus reinados A esposa De Joiá O sacerdote Cedo ela Irmã de Abasias De um reino passado Ela pega Joás Com sete Manos Bebe o pequenininho Leva para a casa Dela Esconde Lá para a casa Do Senhor A mulher do sacerdote Joiá Escondeu o menino Para os alunos E aos sete anos Joiá Agora chega E diz Para a senhora Olha o descendente Do reino Todo mundo acha Que tinha acabado Com ele Olha o descendente Do reino Olha o nosso Todo reino Coloca lá o menino Para poder reinar E o reinado De ele Tudo é o marido Alamos E no decorrer Dessa história Joiá Mas começa A construção Do tempo A organização Algariza tudo Daí a boca Aos seus cento e tritão De idade Morre Joiá Joás Agora começa No versículo 17 Porém depois da morte De Joiá Vieram os príncipes De Judá E prostaram-se Perante dele E o rei os ouviu E deixaram a casa Do Senhor Deus E seus pais E serviram as margens De bós E de idos Então Agora Joás Sabendo que era Pecado contra Deus Ele beija o Senhor Ele deixa Todos os ensinamentos Que ele receber Era de Joiá Todos os ensinamentos De Moisés Para ser melhor Assim Da Torá Ele abandona tudo Meu Senhor A gente pode olhar Essa primeira parte Quantas pessoas Estão deixando o Senhor Nós conversamos Aqui nesse quadro Bíblico As pessoas trocam Deus por qualquer coisa As pessoas Nas suas prioridades Nos seus interesses Ele me preocupa Mas quando fala Do Senhor Ele tem a facilidade De abandonar o Senhor De trocar o Senhor Pelo pecado Pelo mundo Pelo seus prazeres Pelo seus interesses E assim foi Joás Recebeu o ensinamento De uma pessoa De experiência Da palavra de Deus Dos ensinos Da Torá E ele deixa o Senhor Ele abandona Os caminhos do Senhor E eu percebo Bem que após Ele deixar Ele começa A servir A uma servidão Entenda isso Olha o perigo De você Deixando o Senhor Ao você Deixar o Senhor No momento Que você vai Deixando o Senhor Você começa A dar outro Lugar Para outros Deuses Na sua vida Seu pecado Seus interesses São muitas coisas São muitos Vícios Que temos Que tomam O lugar De Deus Então No momento Que a pessoa Vai deixando O Senhor Vai abandonando A palavra Vai abandonando A vida de oração Vai abandonando O seu ministério A pessoa Sem entender Isso Amados Uma certa vez Uma pessoa Chegou perto E me disse Pastor Estão deixando O meu ministério Eu disse Nessa igreja Nunca pode Deixar o meu ministério É eu Os irmãos Deixar o meu ministério Assim Está nem aí Você toca Para quem? Você prega Para quem? Você louca Para quem? Você ministra Para quem? Afinal Quem é seu dono? Quem é seu patrão? Quem que você vai dar conta? Irmãos A gente Temor E tremor No nosso coração Hoje pela manhã Quando eu morrei Oito Três horas da manhã Eu parei Nesse texto Não dormi mais E foi Um dia Que variou Eu já tinha produzido Meu material No meu canal E achei fora Seis e pouco da manhã Quase seis e pouco da manhã Mas quem Objeta bem A pessoa Deixa os caminhos Do Senhor Ele acha Que é fácil Ele acha Que é ficar tranquilo Irmãos Porque é um perigo Que tem É da sua vida Com Deus Se tornar um peso O Senhor Ministério Se tornar um peso Você começa A cansar De vir o mundo Você começa A cansar De tocar A cansar Das coisas de Deus Não é verdade? Isso começa A ser um peso Para você É um sinal Que você está deixando E aí É um grande problema O deixar Que no momento Que você deixa Outro se aproxima Há uma sede Então Você começa A servir Outro Senhor Só tem dois Senhores É Deus E o Diabo Não tem como Deus é o Senhor Com S maiúsculo O Senhor Dos senhores Mas no momento Que você mandou O Senhor O seu Deus O Deus Deus Quando você Abandona Você se torna Servo de Satanás Não tem como Você vai estar Direita ou esquerda Não tem como Não tem como Você não pode Servir a dois senhores É o que Jesus Diz Não tem como Você servir a Deus E as igrejas Não tem como Você servir a Deus E o mundo Não tem como Você servir a Deus E a Satanás No momento Que Joás Abandona Deixa o Senhor Ele começa Agora a servir As imagens De Góstas E os ídolos Irmãos O que leva A pessoa A servir Outros Deus É porque Na verdade Ele nunca Conheceu A Deus Porque se Ele tivesse Conhecido a Deus Ele nunca Abandona A Deus Ou no momento Da queda Ainda que Ele cai Há sete Vezes Deus O levando Mas se Essa pessoa Tem prazer As forças Do mundo E nada O incomoda É sinal Que ele não tem Espírito Santo De Deus Ele nunca Foi convertido Essa é a É a idade A pessoa Deixa Então ele já Começa a servir Então na verdade A pessoa A pessoa Acha o pesado Servir a Deus Ele abandona O Senhor E agora Ele começa A servir ao mundo Servir a Satanás E aí meus amados Agora vem um problema Com Joás Joás Não era um homem qualquer Ele era Um jito De Deus Para poder Dirigir Uma nação E aí Você quer Deixar o Senhor Haverá Consequências Sobre todos E observe bem Que esta carta Nos coloca aqui Meus amados Que Então Vem uma grande ira Sobre Judá E Jerusalém Por causa Desta culpa Então agora Discussão Deve ter uma Muito cuidado Mais Ah Pastor Eu estou Bem fraco Você acha que eu também Fico fraco Não Eu sempre falo na igreja Quem mais perto Aqui sou eu Mas uma coisa Eu aprendi No Senhor No momento que eu Crego Eu sigo O que eu faço Eu me coloco Diante de Deus Eu fiz o perdão Eu me quebranto Diante de um Senhor Deus me incomoda Ele faz O Espírito Santo Deus faz a obra em mim Você precisa ter Essa consciência Não Se nós confessarmos Nossos pecados Primeiro a João 9 Ele é fiel e justo Para nos perdoar E quer Nos purificar Para nos dar força Quando vier a tentação A gente poderia resistir Fugir da tentação E resistir Os prazeres Mas entenda isso Quando o Salmo 42 Nos diz que Um ruído Chamou Outro ruído Entenda Como Deixa o setor Um pecado Chamou Outro pecado Essa é a pura verdade Essa é a realidade Na vida Não tem como E nunca traz Uma satisfação Então João Lávez Além de levar A ira de Deus Sobre a nação Deus agora começa Observe bem No versículo 19 Segunda Provação 24 Que Deus Comece a enviar Os profetas Os profetas Começam 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 a levar A palavra para ele Começam a falar Do Senhor para eles E qual é a mensagem? Tornem para o Senhor Volte para Deus Eu estava Dindo aquela Hoje pela manhã A primeira música Que eu ouvi Hoje pela manhã Não sei se você sabe Você é igual Volte para Deus Ela diz Nossa vida É como um farol Que resplandece A luz do sol Ou então Fica sem mim Volte logo Para Deus Deixe este mundo Vão Então a mensagem Que os profetas Levavam para Joás E para toda a nação Que agora Serviam os outros E não o Senhor E não o Senhor Era essa Torne-se para Deus E a nação Já estava Com tanto prazer No pecado Que eles Protestaram E não deram Ouvidos Eles não deram Ouvidos Observe bem Observe bem Então Deus levanta O nome mais O usado Tem aquela mensagem Que você está recebendo Daqui Daí De lá Mas agora tem a mensagem Que alguém chega No seu De rosto a rosto Na sua cara Vem Zacarias O homem é usado O homem chega Do Espírito Santo De Deus No versículo 20 Do capítulo 24 De segunda Clónicas Ele diz E o Espírito de Deus Revestiu Zacarias Filho de Joiata Meus amados Deus agora Quer usar Um homem O filho De um homem O filho De uma mulher Que poupou A vida De Joias Você pensou O cara Está no mundo Estou no pecado Deus Os profetas Não resolve nada Diz O cara Eu quero A chance Para esse reino Eu vou usar Aquele menino Que é filho Do homem Que Ele salvou Eu vou usar Quem sabe Joás vai prestar Atenção E olhar Para Zacarias E vai lembrar De Joiata Que juntamente Com sua esposa Tirou eles Da mão De a tarinha Olha o que Que Deus Diz E o Espírito De Deus Revestiu Zacarias Filho de Joiata O qual Se pôs Em pé Acima do povo O povo está aqui embaixo Ele falou no nível Não é incidão com o pé não No nível mais alto E ele diz o seguinte Olha Assim diz Deus Por que transgredir Diz Os mandamentos Do Senhor Por que vocês Transgrediram Os mandamentos Do Senhor Por que vocês Fizeram isso A ideia É se Te oferecer Coisa melhor Do que isso Será que Não te ofereceu Coisa melhor Será que O mundo é melhor Me deu a razão Da sua transgressão Me deu a razão Por que você Está te sobrevendecendo Ao Senhor Me explique Eu sou o servo De Deus Eu não quero Que você entenda Qual a razão Que você abandonou A Deus Qual a razão Que você Está fazendo isso O pecado É a transgressão Então assim Zagares queria ouvir Daqueles homens Queria ouvir O do rei Qual a razão Que você Abonou o Senhor Pensa bem Por que você Parou de orar Por que você Parou de ler A Bíblia Por que você Parou de servir Do Senhor Por que você Narou no seu Ministério Por que você Parou É o que Eu quero Ouvir de você Eu entendo Que a pergunta Que Deus Tem contra um Homem Que deixa ele A ponto De não Deixar ele Sossegado E o texto Continuando Irmãos Uma pena Que a história Não termina Por aqui Ela vai Se pegar Pior ainda Eu observo bem Uma palavra Pesada Por que Transgredir Os mandamentos Do Senhor Por que Isso é chorar Por que você Se pegou Tanto ao pecado Como se pegou O Senhor Por que você Fez isso Eu fico Entendo Irmãos E agora Ele vem Com a palavra Pesada Irmãos E olha Que a palavra Pesada Joás Traz Portanto Não Prosperareis Talvez Irmãos As coisas Estão dando Errado E você Não consegue Entender Nada Sabe Por que É porque Você está Transgredido Você não Está obedecendo Ao Senhor Você deixou O Senhor De lado Você talvez Simplesmente Um religioso Por que Você não Prospera Quando eu falo Prosperidade Irmãos Eu não estou Falando aqui Financeiramente Eu não estou Caixando essa área É uma satisfação Que Deus te dá No seu coração É uma alegria Que ninguém te tira É uma paz espiritual Que há no seu coração É um contentamento Que tem no seu coração Que ninguém Tira isso de você Porque cada um Tem os seus ideais E os ideais Do zero Qual é É pensar As coisas Do seu Senhor Por que Nós estamos Prosperando Por que Nós estamos Crescendo Espiritualmente Só de horas Olha como As coisas Estão dando Erradas Sabe por que Porque Vocês Deixaram O Senhor E vocês Estão Pensando Porque Não Prospera É porque Deixaste O Senhor E aí Apesar Ele Também Os Deixará Joás Você Deixou O Senhor Ele Viu Os Profetas Olha Você Abandou O Senhor Não é Ele Também Te Abandona Depois Não adianta Gritar Aqui Jeremias Fala Passou A cega Terminou O verão E nós Ainda Não estamos Salvos Deus Te dá um tempo Para você Rever Para você Voltar Para Ele Eu Eu tenho Muitas Muitas pessoas Poucos Eu estava Conversando Com um Irmãozinho Que disse Que o Senhor Mudou Para o Ponto Falei Rapaz Você não sabe A coisa dura Que é Deixar O Senhor Eu Eu Até Eu Eu Deixar O Senhor É tão difícil Eu Quer Ir Para a glória Sem deixar O Senhor Eu É melhor Morrer Talvez Ante Tal É melhor Do que Deixar O Senhor É tão Amargo Se você Vê Como as Pessoas Vão Aprofundando O pecado Principalmente Nós É terrível Nossa Sabe Porque o mundo nos odeia Satanás nos odeia E o negócio que eu entendo É que às vezes é mais fácil a pessoa converter Do que alguém que desvia do lugar Principalmente aqueles que endurecem o seu coração Ou parece que nunca converteram Ou parece que Satanás não lhe permite E eles também não querem ouvir a voz de Deus Porque o tempo que estava aqui na igreja Parece que o trabalho O ministério era um trabalho pesado Então, olha Joás Olha a dor Vocês deixaram o Senhor Ele também os deixará Ele não deixou vocês aqui Mas vocês abençoaram ele, não é? Ele também vai te botar na água Não fica achando Porque talvez a pessoa fica pensando Ah, eu posso pegar, eu posso pegar Eu vou dar, para com esse negócio Irmãos, agora chega um momento difícil No momento que ele fala essa palavra O povo vai e conspira contra ele E o apedreja E a gente se convém A apedreja a força ainda Então foi um apedrejamento daqueles bruto Por um mandato Do rei Olha o Senhor O rei já cansou de ouvir E sabe o quê? A palavra de Deus, ela machuca Irmãos Se você não tiver o Espírito Estão contra o seu coração Essa palavra que eu falo daqui Você devia ter ficado em casa Porque essa palavra que eu estou dizendo Nossa Ela penetra no seu coração Se você não tiver o Espírito Santo Que faça da obra em você Não vale nada Se você não dá lugar para Deus Porque a minha palavra para você só é nada Ela é a palavra de Deus Então o rei ficou enjuriado com o quebrado Quer saber uma coisa? Dá uns pedragos de mesa Só um montão de pedra Quer saber? Começar a jogar pedra E quando não tapava o cadáver Não parava, irmãos Um começava E pedra e em cima E quando tapava Fazer recontão de pedra e verde Não parava, olha Pedra e ele cortando a sobra O rei falou Não, não pode se dividir Pode matar Pode amedrejar Foi empurrido O rei matou Olha, já estava distante de Deus Foi enviado para o férias Não se arrependeram Deus levantou Joás Levantou Zacarias Filho de Joás Joiada Para falar com ele Quem sabe Esse rapazinho Esse rei Lembra Que esse é meu filho Foi eu que sou o rei Quem sabe Mas não lembra não A palavra é meio pesada Palavra quanto o rei Sabe como é que é Ele acha que é rei Pode mandar tudo Eu tinha que falar com as coisas assim O cara acha que é rei Que é presidente Ele acha que pode fazer tudo Pode não Enquanto você estiver com Deus Beleza Sai Papai do céu Chega Meia fora Meus amados A pedreja No baixo da casa do Senhor Olha aqui O lugar É o que é Com os filhos do sacerdote E o próprio rei Que foi salvo da morte Acabaram nesse momento De assassinar O sacerdote O profeta de Deus Meus amados No momento O versículo 22 Vem a mensagem Que eu coloco Assim O rei Joás Não se lembrou Da beneficência Do seu pai Joiá Que ele fizer Porém Matou O filho Olha aqui Mas nós estamos pensando Aqui na pessoa De Jesus Olha o que Jesus fez Por nós Na cruz do covário Quando você for perseguido Quando você passar Por lutas e problemas Lembra o que Jesus fez Na cruz por você A rei de Deus Foi despejada Sobre Jesus Na cruz do covário Por sua causa Ele tomou sobre si Todas as nossas dores Portanto no momento Que você tivesse sentido Qualquer dor Tome seus joelhos E coloque diante do Senhor Pode saber Que ele vai te dar força Ele vai te dar consolo Ele viria te consolo Portas serão agregadas Para você Pode ficar com ele Se as portas daqui Não se abrirem As portas do céu Vão te receber Vai ficar com ele É lucro Qualquer coisa Se não abre Porta aqui Ele leva a porta do céu E o ternal da hora É melhor Não tem problema Irmãos Observem O texto Com a clareza Que mostra Ele não se lembrou E quantas pessoas Não tem lembrado Do que Jesus fez A luz do Pai Não tem lembrado Quantos profetas Tem trazido as mensagens Para ele Quantas mensagens Você tem ouvido De pastores Mensagens bíblicas E muitas vezes Você Escuta E não ouve Passa por ouvir A sua mente Não assimil Aquilo O Espírito Santo Você não consegue Dar ouvido Ao Espírito Santo De Deus Esteja atento Meus amados Lê Apocalipse Diz que quem tem Ouvidos Para ouvir Ouça Ouvido É para poder ouvir E você precisa escutar E entender Aquilo que Deus Quer para a sua vida Imaginem Um homem Acaba de assassinar O filho de alguém Que o salvou E quando você Pensa em Jesus Olha o que as pessoas Hoje estão fazendo Eles não estão lembrando De Jesus E quando a gente Lembra de Jesus A gente pensa Na obediência Na pregação Do Evangelho Naquilo que Ele Mandou a gente fazer Assim como Joás No seu cargo Eu e você Ele era rei Nós somos o que? Nós somos embaixadores Do rei Joás Era rei Colocou como rei Saia Nós não somos rei Nós somos embaixadores Somos filhos Abortivos De Deus Como pai Mas nós somos Embaixadores De Cristo Aqui na terra E Ele colocou Para a gente Fazer o que? Que esse povo Que reconciliasse Com Ele Então nós trazemos A mensagem Aqui para esse mundo Que em Cristo Nós reconciliamos Com Deus E chegando ao final Antes de Joás Antes de Zacarias Morreram Ele só parava Tão pesado Olha o que o texto diz Porém Ele matou O filho O qual morreram Zacarias morreram E dizem O Senhor O verá Que o rei Queira Olha Você deixar o Senhor Isso lhe vai custar A sermão Do pecado E o que Romanos 623 diz Porque o salário Do pecado É a morte Vai custar A sua própria vida Você deixar o Senhor Vai lhe custar A sua própria vida Irmãos Quantas pessoas Hoje você pode ver Que serviram Ao Senhor Era um evangelho E hoje estão Com o Dama Lhe custaram A sua própria vida E vários Departidos Para a eternidade De pessoas Que abandonaram O Senhor Que realmente Não tiveram A experiência Pessoal E foi tão triste Pela história De Ante Que depois Ele levanta a Síria Entra no território Detona Todo o território E você sabe Quem Que acaba Marcando o próprio Joás Os seus próprios Anunas O Magno Queria Ele mais Confiar O Magno Essa é mais A vida das pessoas Para você Poder Ter noção É a vida Das pessoas Que escolham Deixar o Senhor E voltar Para o mundo Que nessa noite Você possa Ouvir Aquilo dos profetas Ouvir A mensagem De Zacarias Volte Para Deus O mais rápido Possível Volte Ter comunhão Com Deus Volte Meditar Na palavra De Deus Volte Gastar tempo Com Deus Meus irmãos Haverá recompensas E o bom Céus Sobre as suas Mães Amém Deus te abençoe Com Deus Segura as suas Obrigado.